SBT Ariquenis apresenta Dois Dedos de Prosa Pronto, já tirou Bora trabalhar? Bora Dois Dedos de Prosa Tiramos agora uma selfie em homenagem a ele John, o câmera Ele é o cara John é o cara Nossa, o John, vou falar A gente é apaixonado por ele aqui na empresa Porque olha, não tem ninguém É lindo, mais lindo do que aqui É bonito, né? Nossa, meu Deus É um espetáculo Ele faz um sucesso nas redes sociais As mina pira, 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 pira E hoje, filha? Hoje nós temos assim Como? Ele fica me empurrando Cara, mas é que é mão Tu fica invadindo meu espaço aqui É porque você sabe qual é a ideia, né? Daqui um dia só Ela quer me derrubar Ela quer me derrubar É geometria aqui É geometria, ó É que o segundo diretor a gente tem que ficar assim Não É que a minha ideia é um dia, ó É, ela quer todo o programa pra ela Meu Deus É, tu tem que fazer um curso de inglês Tu precisa Vamos fazer a gente? Isso, estamos aí precisando Falando nisso, o nosso programa é um oferecimento de Dez pastéis e... Godoy, truene Muito bem Muito bem E, inclusive, hoje no nosso programa nós vamos ter a segunda parte da matéria do Muay Thai Aqui, ó, vai trocar porrada com a campeã brasileira Só pra falar que eu ganhei Ganhou Ganhou os hematomas Ganhei um burro na cara Ganhei um burro na cara Mas já saí de lá super feliz porque aprendi muita coisa Apoiar Aprendi, por exemplo, que não é troféu Aprendi, por exemplo, que não é troféu, é cinturão É cinturão A mim, a pessoa... O que você falou que era troféu? Não, deixa eu te falar Não, sabe qual é o problema? Não, como é que pode, né? Você sabe o que a gente conta? Só o que é pior É que a pessoa... O que chamou a gente pra mim nesse programa? Escuta, Cacilda A pessoa... A gente... Volta, vem, querida Vem falar no cinturão aqui Então vai, fala Vai pra merda vocês dois Sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? É que a pessoa assiste UFC Vamos, criatura O pior é que a pessoa assiste UFC Desde praticamente quando nasceu Porque o meu marido assiste Então eu fui acompanhando Eu sei que a cinturão é a sonsa Na hora eu falo o troféu Eu não falo por quê Por que a tua sonsa? Ai, gente, eu fiquei com raiva Depois de assistindo Eu falei, que boça Eu acho que... Não, eu falo de novo, Bria Não, eu falo de novo O editor, fala que a pi... Aqui, tá Eu vou botar o pi Que saco, que saco Vamos arrumar Que saco Eu assisto UFC todo o tempo Tem que ir essa assistindo Sei que é cinturão E falei troféu Que barbaridade Que saco E depois Nós assumimos a matéria Do Marcos Negani Sabe quem é? Sócio diretor Da rede 10 pastéis Que é o nosso patrocinador Cara, tomei um chope com ele Tomei um pastelzinho Gente, me diz Quando vai ser o dia Que a gente vai conseguir gravar esse programa Sem o Marcelo fumar em chope Em bebida e em cachaça Não, eu não falei de cachaça e em bebida Eu falei que tomei um chope com o Marcos E um chope da Brahma Que só tem 10 pastéis Tem que ensinar tudo Pra essa menina, Tia É, tá difícil Tá difícil E não sei se tu notou E não sei se tu notou Olha só o manto sagrado Tá sem camiseta Olha aí, o manto sagrado Mas hoje ele veio pelado gravar O Marcelo Tem crianças nos assistindo Então, o programa é gravado Vocês sabem disso E hoje Hoje, hoje Só me dá um oi pra gente É, manda que no próximo Sábado em Tirente É meio atrasadinho, tá? É o termo de sete dias Entendeu? E olha só É que hoje é noite Hoje é noite vai ter o jogo Grêmio e Atlético Mineiro Final da Copa do Brasil Ao qual o meu time já ganhou O primeiro jogo de Três a um Posso falar uma coisa triste? Posso falar uma coisa triste? Eu não quero muito falar de jogo Por causa da galera da Chapecoense Eu não tô muito animada Pra falar de jogo Ah, tudo bem Sério mesmo Mas vai ter uma homenagem E é a prima do meu cunhado Eu sei, eu vi lá Mas vai ter uma homenagem Pra Chapecoense Muito legal Hoje, no jogo? No jogo, hoje Fechado Aquela camisa gigante Da Chapecoense Tá lá Eu vou jogar de novo Porque já saia semana inteira No final de semana Mas aí é que tá Eu vi uma reportagem O brilho pode acabar, né? Eu vi uma reportagem O seguinte Os caras são jogadores de futebol E a melhor maneira De você homenajar esse pessoal É jogando bola Não adianta E aí a galera da torcida aí Vamos também agora Ser mais da paz Ver que briga não leva a nada Foi tão bonito Santos, São Paulo, Corinthians E Palmeiras Junto, cara Foi tão bonito Vamos continuar desse jeito E hoje Grêmio campeão O Grêmio vai perder Que pena Que dó Vamos ver no próximo sábado O Marcelo chorando As lágrimas aqui Mas vai chorar o quê? Vai chorar a pedra Mas é lógico que é as lágrimas Chorando aqui Porque vai o quê? Perder Que nada Já tô comemorando Um sábado Que o ano vai ao ar Com a camiseta do Grêmio Beleza? Que dó Beleza? Então bora lá Vamos lá E no finalzinho ainda Nós vamos ter uma matéria Sobre a correria Ok? Então vamos lá Bora lá Vai, Thay Tu quer ver essa mulher Levar porrada? Fica ligado Já voltamos aí Foi Dois dedos de prosa Olha onde nós estamos ainda Ainda Porque a gente não sabe Que a gente gostou A gente se apelou 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 A gente não quer Menos do que a campeã Brasileira De Muay Thai Diretamente De NQM Qual é a categoria Cris? Conta pra gente Como é que foi isso Então é o Master 75kg Master O que que é Master É Master O tipo top Master quer dizer Idade É idade Até no Muay Thai Tem isso Gente Até no Muay Thai Tem isso Então o Master A idade pega nessa hora Então a questão de idade Tá Master já É no Master Mas e pra quem Qual que foi Essa representatividade Assim Tipo o cara Bacana Se você ir pro campeonato E voltar com uma taça na mão Foi bacana Porque O cinturão Ai que burro Dá zero pra ele Não, tudo bem A gente aceita a taça Também É taça também Se é o mó educado Não, pode trazer Mas é cinturão Eu aceito Mas tudo bem Faz parte É por isso que ela veio No programa Eu vou socar E tu vai treinar Daqui a pouco Vai comigo ainda Mas foi bacana Foi ótimo Então assim O lugar é imenso Foi na Arena Corinthians Então É um mega lugar Olha Eu não sou corintiana Mas com todo respeito O lugar é lindo Ficou bonito É Pra homem lutar Vixe Vixe Oi Cris Oi Repete isso pra ele Repete ele Repete pra ele Eu acho que tu que vai Eu vou filmar E você vai treinar É também acho Agora eu contorno Boa, boa Ótimo Fechou Tu vai treinar depois do treino Eu vou filmar Ô Faustão Ô Faustão Obrigada Mas Cris Com quantas mulheres Você treinou Pra conseguir o cinturão Mulheres Treinar Eu treinei só com os meninos Com quantas você competiu Lá a gente ganhou O Washington Lutou com três E eu tinha uma menina Mas ela desistiu Então no resumo Eu ganhei por W Ela não quis lutar comigo Tá vendo Ela olhou pra Cris Falou Não neguinha Sai igual eu aqui Não sei se eu vou treinar Não Tô pensando ainda Não sei essa ideia Que como é Ser campeão brasileiro Olha é bacana É um título bem legal Porque daí você traz pra cidade Você é visto O esporte é visto E as pessoas conhecem o que você faz E valoriza mais né Mas isso não atrapalha outras coisas não? Não Namorar por exemplo? Não Na verdade já aconteceu Mas não né Cris? Não A gente dá um jeito A gente dá um jeito Só acontece Só acontece quando O Kevin tá na balada Ele resolve falar assim Que os atletas do Muay Thai Tá lá né Daí assim dá um Dá um Tá vendo o problema É o Kevin Kevin falou da próxima vez Você não fala Que os campeões estão na balada Tô brincando Ok esquece Negócio pra você namorado Vai fazendo Muay Thai Então É não É melhor né É melhor? É Cada um Seu problema É você não É visivelmente no seu corpo Vê a diferença que o Muay Thai O Muay Thai trouxe pra você Mas e na saúde No esporte A Cris como pessoa Qual foi essa diferença? Nossa A diferença é enorme Autoestima Vontade de fazer as coisas Mudança de alimentação De comportamento Tudo A Laís tá falando É porque eu pesava 17 quilos a mais Era duas pessoas Tinha duas Cris e a de uma Era duas Cris Agora né Outra vida Mas assim Devido ao Muay Thai Veio toda essa referência Eu comecei a me interessar mais A treinar mais A me dedicar muito mais Nos treinos Porque você pode treinar Todo dia Mas não ter resultado Mas você treina todo dia Com uma intensidade maior Com foco maior Então você vê uma diferença Muito grande E foram assim Dois anos Pra perder Mandar embora Literalmente 17 quilos Aí nesse período A gente vai alternando né Né? Aquele é Que ele vai e volta A gente entende Mas pouca coisa Pouca coisa Pouca coisa mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Só não verei mendigo Mas andei igual Andei igual Andei igual Com certeza Eu era praticante já De arte já Mas aí a força maior Do chifrudão É verdade E aí fiz um tratamento Aceitei um tratamento E assim A família ajudou Teve amigos também Que ajudaram E a principal Foi o Muay Thai Foi o Muay Thai Tu tem um jeito Tu tem um jeito E pras mães Assim Que tem seus filhos Depois que eu voltei Da comunidade No centro de recuperação Eu fiquei um tempo Lá ajudando Foi o abraço Do pastor Rubens Então ainda a gente Teve um caso Semana retrasada De um amigo da gente Que quis mandar um filho Então assim A família tem que acreditar também Porque muitas das vezes A família não acredita Porque fala assim Ah eu já ajudei demais Já fiz de tudo Já fiz de tudo Entendeu Mas na hora que o camarada Fala assim Eu quero A família não vai lá E dá aquele choque no cara Então assim Vamos conscientizar Vamos dar uma força Vamos ajudar Porque tem solução E eu sou o exemplo disso E a prática de esporte Ajuda Andar junto Andar junto Andar junto Porque assim Ocupa a mente Ocupa a mente Ganha respeito Dignidade Entendeu E vem tudo junto Caminha tudo junto E graças a Deus Agradeço aí Por cada dia Que o senhor nos dá Então igual a gente fala Mente vazia É inimiga do cão Tá vendo Amiga do cão É pura verdade E parabéns Tu sabe que Toda vez que nós temos Esse tipo de depoimento Eu acho muito legal Nós recentemente fizemos O programa com o Aldo Verdade Abraço pro Aldo Salve Aldo Um abração Amigão dele aqui também Então assim E o Aldo também Falou abertamente disso E eu acredito Realmente Quando nós falamos Sobre os problemas De uma forma leve Tranquilo Fica mais fácil Com certeza Fica mais fácil de resolver Parabéns pela coragem De botar a cara na TV E até mesmo assim Cada um tem um propósito Eu não posso chegar No meio deles E falar assim Pô eu era um ex recuperante Então tipo Toda a minha cara tapa Mas quando surge Essa oportunidade Da gente poder falar E provar Com a pessoa Acreditar que tem saída Isso é legal também Verdade Muito legal É só acreditar Agora nós vamos Ver as pessoas treinando A Laís vai treinar Com a nossa campeã brasileira E aí depois Os dois vão fazer Um treinozinho Um pouquinho mais pesado E eu vou ficar só assistindo Tomando uma água Na minha caneca Que só eu tenho Até o final do programa Vou pegar essa caneca Eu vou quebrar Eu acho injusto Eu acho que o Marcelo Tinha que vir pro ringue também Eu também? Não acho Ele fez exame de próstata Ele fez exame de próstata Me diz uma coisa Qual é o nome do teu filho? Felipe 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 Beijão Felipe Estamos juntos cara Uhul Deus me abençoe Ele nunca sabe A câmera ser essa daqui Marcelo É só uma dura aí Não tô acostumado Com o negócio Bora treinar? Vamos Vamos comerciais Depois volta pro treino Vamos comerciais Não? Vamos lá Não, a gente não vai pro comercial A gente vai começar agora Vamos comerciais Tchau Tchau Força menina Força Vai 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 Música Dois dedos de prosa Dois dedos de prosa Dois dedos de prosa Estamos de volta ao oferecimento Dez pastéis e Godoy Training Que graça que era um bonito hein Eu já quero agora mandar Um grande beijo pras duas fãs Da Laís de Lala e Dois dedos de prosa Um beijão pra Bruna Bruna muito obrigada pelo seu carinho E um beijo muito grande também pra Larissa Acho que é Larissa Larissa Perdão Larissa Larissa o nome dela Ela é Petitica e assiste a gente Para de apontar o dedo pra Bruna Coração Beijo meninas Obrigado pela audiência E tem o filho da Cris também Da campeã É que tá na video self de hoje Que tá na video self de hoje Um beijão também Felipe Muito obrigada De hoje não foi do programa passado É foi do programa passado Passado É que hoje tem a segunda parte Teve a segunda parte Só que eu tenho fãs Que me dão uma caneca Adriana Obrigado Que liga Cara isso a gente precisa fazer Alguma coisa com a Bruna O que é um objeto Perto do carinho Que as fãs tem com ela Verdade O que é um gesto Um simples objeto Sendo que o carinho Que vocês tem por mim Meninas É muito mais importante Que uma caneca O amor de vocês É mais importante Sinto muito Agora pergunta pro Dutos Ele quer o carinho Ou quer a caneca Ele quer a caneca Todo mundo quer a caneca Ele quer carinho Você quer carinho Eu conheço um amigo meu Que tá louco pra te dar uns carinhos Vou te apresentar ele Gente olha Se você quer ser um patrocinador Dos 10 pastéis Ok Quer o cardápio Dos 10 pastéis Pode ficar com vontade também Mas se você quer ser Um patrocinador Do 2D de Prosa 984026893 Por favor Seja um patrocinador nosso Eles estão precisando Negócio Negócio Tá bom Tô bombando Pelo amor de Deus Aguanta pra gente Estamos esperando A sua ligação Ligue já Ligue já Ligue já Esse programa não é filotrópico Não mesmo A gente precisa se pagar A gente precisa se pagar Pelo amor de Deus Vai acabar o programa Se você não quer que o programa Acabe Você Eu não tô chorando Gente Eu juro Eu não tô chorando Eu falo se eu estiver chorando É tá Se você não quer que esse programa Acabe Se a gente alegra a sua tarde Não fala isso Quem vai querer patrocinar Só pede patrocínio Ai pessoal Não pode Eu quero que ele Acabe Essa focaria Deleta Deleta Olha só Não é porque Essa é porque A galera tá gostando Sabe por que Nós fizemos Nós também fazemos Entrevistas sérias Verdade É verdade Nós entrevistamos o Marcos Negando que é Diretor Sócio diretor Da franquia 10 pastéis Que está fazendo 20 anos Ele esteve aqui em LQ A minha idade É verdade A minha idade A perna direita Não quer dizer Minha idade sim E aí Ele esteve aqui em LQ E nós não perdemos A oportunidade De bater um papo Porque é um É um grande empresário De nível nacional Que tá investindo no norte Do país E a gente foi lá Bater um papinho Tomar o champizinho Né Da brama Da brama Comer um pastelzinho É Tu não foi Porque tu tava Porque eu tava ficando Mais loira Caso vocês não perceberam Eu sou mais loira Gente Vamos ver a matéria Vamos Pelo amor de Deus Que não dá Vai Gira aí Gira Gira Vai 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 Dois dedos Que eles Valeu Tava em Giparaná Pegou Uma BR Com probleminha Deu um acidente Como é que foi lá A gente tava indo pra lá Pra visitar Do empreendimento Aqui do Irmãos Gonçalves E aí Teve um acidente De uma carreta Paramos um pouco lá Mas nada que impediu O nosso caminho Pra conhecer a cidade de Paraná Vai ser um pouco mais de Rondônia Um pouco mais de Rondônia Cidade bonita Cidade bonita Isso quer dizer que temos novidades Pro lado de Paraná Então Ah, em breve Vai sair um novo empreendimento Um shopping Desse porte aqui Que é de Arquemes Também E onde Os Irmãos Gonçalves Estão investindo lá Pra proporcionar Mais um belo empreendimento Lá pra Que maravilha Pra cidade pra Rondônia Isso é muito interessante Em épocas Onde todo mundo reclama Da crise De tá tudo muito pesado Por isso que Quando a Ingrid Me falou que tu estavas vindo Eu pedi pra ela A oportunidade De a gente fazer Um bate-papo Contigo Porque apesar do programa Ter essa vibe mais alegre É interessante A gente conversar Com empreendedores Afinal de contas Nós estamos Tá todo mundo falando De crise Todo mundo reclamando Que as coisas Não estão acontecendo E a Dez Pastéis Está ampliando Seus negócios Através das franquias Aqui no norte do estado Nós conversando Antes tu tava me explicando Da história Da Dez Pastéis E tal Antes de nós Eu te perguntar O porquê que é Dez Pastéis Me conta um pouquinho Dessa fase De vocês estarem Ampliando os negócios Aqui no norte Como é que se deu Minas Rio de Janeiro Ali E justamente A franquia Veio de Rio Branco Aí o que a gente falou Já que é pra ser Uma franquia Expansão Nacional Por que não encarar Esse desafio Viemos pra Rio Branco Estamos tendo sucesso Aí abrimos Depois em Aniquemes Através dessa Inclusive Dessa franquia também Hoje Dentro desse período Que você tá falando Que a gente vê Hoje a gente vê Que a área Aqui do norte Que tem É uma área Que apesar de tudo O crescimento Ainda tá se sustentando Acredito Até mesmo Que A gente fala Tem algumas etapas Alguns Alguns períodos Que a gente fala Das indústrias De muita coisa Desse ramo Que é o que Muitas vezes Tava alavancando o Brasil Hoje É justamente Os setores Que não tem Esse lado Por exemplo Automobilístico E outras Outras indústrias Os locais Estão menos sentindo Então onde Os agronegócios É forte E aqui Essa região Piscultura Também a gente vê Que acabou conhecendo Aqui melhor São onde a região Tá tendo uma sustentabilidade Maior Então Por mais que a crise Com certeza Alcançou Essa região Mas tem afetado De uma forma Não tão agressiva Assim Ah, então Deixa de ser uma estratégia Crescer daqui Pro norte Sim Então empresário local Para de ter medo Bora lá Que nós estamos Vivendo uma fase Melhor do que o resto Do país Eu sou gaúcho Quando eu converso Lá com os meus parentes O negócio lá Tá feio Lá no Rio do Sul O bicho Tá pegando E é interessante isso E como que se deu Um paulista Corintiano Que não tá muito feliz Aliás Obrigado por ter ganho Do Inter Cara Foi muito bom O Corinthians fez A sua parte Logo logo Série B Aguardam eles Mas como que um paulista Corintiano Vai parar no Paraná Sendo sócio De uma franquia De pastéis É Eu fui estudar Em Curitiba Então Meus pais mudaram Pra lá Fui fazer faculdade Aí o que acontece Fui fazer faculdade Em engenharia mecânica Me formei engenheiro Aí Trabalhei Durante 10 anos Na área de informática Aí Pra decepção Da minha mãe Virei pasteleiro Pasteleiro E pastel também Não é a tua habilidade Ou é Agora é Agora eu tive que aprender A fazer 20 anos já Justamente por essa minha Formação de engenheiro Dessa parte De estruturação Dos processos Um amigo meu Que até Jogava beisebol Por sinal Você estava falando de esportes Agora há pouco A gente Através do esporte Que eu jogava beisebol A gente se uniu Vimos as nossas afinidades E ele me convidou Para fazer parte Da 10 pastéis Na época E a gente falou Em abrir outras lojas E o que acabou acontecendo Vimos que tinha Um interesse De abrir O pessoal Podia perguntar Se era franquia E aí nós montamos A franqueadora A fábrica Para dar suporte Isso Começou em 1996 Esse ano Estão fazendo 20 anos 20 anos E 20 anos De franquia Isso é uma coisa Que me orgulha bastante Porque hoje Muitas das empresas Elas começam a montar O negócio Começa a dar certo E já falam Vou franquear E nós entramos Numa época Que o franchise Estava iniciando E hoje Hoje nós temos Todos os franqueados Aqui Bebeta Ingrid Que são nossos parceiros E onde a gente Então comer Por que tem esse nome Mas antes de tu contar Deixa eu falar o seguinte Você Brameiro Shop da Brama Em Ariquemes 10 pastéis Nós estamos tomando Uma delícia Enquanto vai falar Eu vou comer um pastelzinho Eu não sou de verga não Pode falar E aí Por que 10 pastéis A gente tinha que ter O produto pastel No nome Aí Isso foi Um ponto Que a gente falou Para a identificação E o outro Por que o 10 A gente tinha que achar Uma forma De tentar Mostrar o trabalho Que a gente fazia Não só do produto Como também Do atendimento E tudo Então colocamos o 10 Como um padrão De nota 10 10 de qualidade 10 de excelência 10 de atendimento E esse que foi O conjunto Que deu 10 pastéis Que legal Então é 10 Show de bola 10 pastéis Muito legal E vem cá Como é que fica Tu mora onde? Lá no Paraná? Sou do Paraná Curitiba Tu mora em Curitiba? Em Curitiba A sede de vocês Hoje é Curitiba Curitiba E o teu trabalho Consiste também Em ficar viajando O Brasil inteiro? É Hoje Um dos trabalhos Principais Que a gente Acaba fazendo é isso A semana passada Nós tivemos Duas inaugurações No estado de São Paulo Por incrível que pareça Também é um estado Que era o mais próximo E a gente nunca fez Tanta questão de entrar Desesperadamente No estado de São Paulo Com cada concorrência Muitos pastéis É É um local onde Que também A gente falando É um local Que realmente O pastel é extremamente tradicional E Na semana As duas semanas atrás Abrimos Uma loja Junto com uma parceria Bem forte Que é uma rede Grande Chama Divino Fogão Então nós estamos Abrindo uma parceria No shopping Tucuruvi No metrô E também abrimos Na semana passada Uma loja Em Bragança Paulista Na cidade Da linguiça Lá De Bragança Tem o Bragantino Lá De futebol E acabamos abrindo A segunda loja Do estado de São Paulo Pô, que legal E vem cá Dentro desse processo De franquias Qual foi a melhor Experiência que tu teve Como diretor Qual é a experiência Que tu dizia assim Olha, isso aqui Eu levo pra minha vida Como um ensinamento Te peguei agora, né? Pegou A ideia era essa São vários momentos Bacanas, né? Mas eu acho que Os momentos bons Mesmo Principalmente a gente Falando em processo De franquia Justamente naquilo Que a gente falou Do que consiste O nosso trabalho O nosso trabalho É de conseguir Realizar os sonhos Das pessoas Através Do nosso negócio Desse conhecimento É uma mosca É, uma mosca Que eu não apareci Naquele mesmo A gente conseguir Realizar os sonhos Desses empreendedores Dessas pessoas Dentro do nosso negócio Então A pessoa vem Pra trabalhar Com todo aquele Sonho de montar Um negócio E a gente Através disso Organizar todas Essas ideias Trabalhar pra isso E aí O trabalho que eu falo Da franquia De dar Esse assessoramento Contínuo Porque você Monta uma franquia Junto com eles E você vai vendo A evolução Desse trabalho Da passar o tempo Eu acho que Esse é o momento Mais bacana Que a gente tem A gente acaba Além de ter um negócio A gente acaba Tendo Amizade Dos franqueados Isso eu acho Muito sincero Muito bom Falando de sonhos Rapidamente Qual o teu maior sonho Ainda nesse processo Tá 20 anos Nesse trabalho Deve ter realizado Alguns já Mas você Hoje com 53 Né 53 anos Qual o teu sonho Ainda a ser realizado É pra molecada Aí pro pessoal Que tá querendo empreender Começar a vida Saber que todos nós Temos sonhos Né Tu tá falando disso Qual o teu maior sonho Ainda O maior sonho Que eu tenho Hoje até Eu tô participando Até de um projeto Esse ano Que até achei Que já Não era mais isso A gente vai participar De um projeto Junto com a Endeavor Um grupo Desenvolvimento De empresários E eles sempre perguntam Pra gente Qual que é o sonho Grande nosso É Realmente O sonho grande Hoje é Tornar A minha franquia De pastéis Hoje Um sinônimo De pastéis No nível de Brasil Realmente A gente tem Hoje uma qualidade De mostrar O quanto A gente consegue Ser Onde pensar Em pastéis Pensar em Dez pastéis Fazer com que Essa marca Não se torne Só consolidada Como se torne A maior rede E a melhor Rede de pastéis Do Brasil É um desafio É um desafio Principalmente A gente começa A chegar E o sonho É de chegar E falar assim Deixei uma história Deixei um legado Através de um produto Que é um produto Tão simples Tão corriqueiro Que todo mundo Sabe fazer Mas um produto Que realmente Consegue chegar A todo Todo brasileiro Em qualquer lugar Do país Então Eu acho que Hoje É o meu sonho De fazer Desenvolver pessoas Fazer com que Essas pessoas Atingam A gente vê Nessa trajetória Toda Pessoas que Começaram De atendentes Nossos Hoje já são Gerentes E eu ainda falo De torná-los empresários De torná-los Eles franquearam Quem sabe Donos de lojas Que maravilha Olha Eu só tenho Que agradecer A Ingrid A Betão Pela oportunidade Que eles deram Para o nosso programa Que não é um programa De entrevistas Tradicional E ter um bate-papo Com uma pessoa Tão agradável Como você Muito obrigado Pela oportunidade E acima de tudo Pela mensagem Que você está deixando Para a população Aqui de Ariquemes No sentido de Você tem um sonho Nós precisamos Planejar esse sonho Obviamente Planejar bem planejado E fazer de tudo Que ele aconteça Marcos Muito obrigado Mesmo Sucesso E tudo que vocês Precisarem Dos dois dedos de prosa Estamos à disposição De vocês Beleza? Muito obrigado Dois dedos de prosa Tamo junto Dois dedos de prosa Dois dedos de prosa Estamos de volta Voltamos Eu já quero voltar Mandando beijo Porque É que vou mandar Só porque no final Porque antes Eu mostrei Meu cabelo maravilhoso E quem está agora Cuidando dos meus cabelinhos É a Val Então Val Muito obrigada Se você quer encontrar Salão da Val Quarta Rua do Setor 1 Pense no Cavaleireira Ótima E se você quer ficar careca Que nem eu Fala comigo Que eu mesmo corto meu cabelo Eu mesmo posso a gilete Eu posso a gilete E vai embora E vai tudo resolvido Não, meu é a Val É, não Eu mesmo Até porque Coitada a Val Ela teria que ser mágica Pra resolver o meu problema Não tem como Mas olha só E as video selfies, cara? Então o Jonathan O Jonathan mandou uma video selfie Mandou uma video selfie Porque ele quer ser cantor E aí a gente Assim A gente gosta de ajudar as pessoas E ele vai mandar a video selfie A gente vai analisar E talvez vamos chamar Semana que vem Talvez o Jonathan vai estar aqui Se você faz Você canta Se você faz alguma coisa diferente Dança Ou simplesmente Faz agachamento Ou simplesmente quer se aparecer Quer aparecer? 9 8 4 0 2 6 8 9 3 Eu tô percebendo que eu tô cortando Eu percebi isso Eu acho que eu vou embora Repete o número 9 8 4 0 2 6 8 9 3 Ok Esse manda uma video selfie pra gente Que vocês podem ser só dando um oizinho pra gente Beleza? Porque 2x de pros É oferecimento 10 pastéis e Godoytrain E se você quer ser um patrocinador 9 8 4 0 2 6 8 9 3 Beleza? Bora pros comerciais? Vamos Vamos faturar? Beijinho já já a gente vai Já volto Olá pessoal da SBT Eu vim aqui pra pedir uma oportunidade Pra participar do programa Dois Dedos de Prosa Com a nossa amiga Laís Valeu Dois Dedos de Prosa Dois Dedos de Prosa Dois Dedos de Prosa Voltamos Olha como quebrar Olha só Cara é bom bater no teu Eu vou dar o burro na sua cara Não dá Não consegue ter muito baixinha pra isso Olha só Geralmente Você percebeu que esse comentário que você faz Não é muito legal Isso mexe Isso é bullying Isso mexe com o meu interior Não é tu aguenta a porrada A gente já viu hoje que tu aguenta a porrada Não adianta Que é Até Até É bem bonitinho né Tem um homem aí dentro guardado aí É Você fica sendo mulher Não tem um homem guardado aí dentro Você me acha bem estranho Meu Deus Essa pessoa só me faz passar vergonha É Olha só Geralmente no domingo No domingo em Ariquemes Tem o que pra fazer? Praticamente nada Né Geralmente tem Eu falo que nada É Nascer com a família Vai numa praça e tal Aí no domingo vai na praça Aí no domingo vai na praça No domingo na praça No shopping na praça E aí quando não chove Tu vai na praça Isso é tem isso É verdade Porém esse domingo dia 11 Ah Em compensação É cheio Acorda cedo Magrão Acorda cedo que o bicho vai pegar Nós vamos ter uma corrida de carrinho de rolimã Lá no setor 9 Você vai? Eu vou vir pra você descer lá Assim longe de mim fazer maldade Mas ia ser bem legal te dar uma empurrada Lá pra você ir assim de cara Mentira Eu não vou então Não Vamos lá É sério mesmo Vamos Corrida de carrinho de rolimã Que hora que vai ser de manhã? Vai ser de manhã Vai ser de manhã É um encontro de automóveis solidário Lá no estacionamento da FIAR Leva um quilo de alimento não perecível Pop Não É veículo Anda Mas vai ser um encontro bem familiar Porque não vai ter som automotivo Não vai ter borrachão Então vai ser uma coisa bem interessante Aleluia Vamos fazer algo legal em arinquedo E aí assim Tem que levar um quilo de alimento não perecível E tal Vai ser bem interessante Cara é muito legal o pessoal se juntar pra ajudar Eu gosto É bastante E vai ter que mais? Ah Ah Peraí que engatou no meu brinco aqui Correria Porque a gente vai correr Porque a gente vai ficar magro Porque a gente vai ficar Eu vou correr Vai Você é o que mais precisa correr aqui Marcelo Desculpa Porque o Dutra é magro Eu sou magro e você Você é bichão de morno Que isso Você acha uma pessoa desse tamanho Tamanho de blusa é que tamanho? G ou GG extra G? É médio? É médio na sua cara Cara que é médio É médio rapaz Então vamos correr Marcelo Você tá precisando Vai ter a correria Quem que faz a correria? Eu não sei quem corre Meu Deus do céu As pessoas que correm Eu tô perguntando quem que faz a correria Ah As pessoas que correm Não sou Sou arezzo e anônimo da revista do vale Não Então eu tô perguntando quem é que organiza Tu faz a pergunta certa pra mim Isso Então quem que é que organiza? É a revista do vale e arezzo Você pareceu uma bicha agora Marcelo Você se conserta Ó Com cuidado Com esse negócio Pra me chamar de bicha É que esse negócio não pode Falar na televisão Verdade Você já é vô né Eu já sou vô Isso eu sou vô É porque eu tenho filhinhos Eu tenho filhinhos É porque eu gosto de meninas Eu tenho uma namorada Olha aqui ó Medo da namorada Um beijo pra você cara Eu nunca imaginei que um dia você namoraria o Marcelo Griff Caraca Griff não Griff rapaz Griff esse louco aqui Rapaz Deixa comigo Eu tenho ó Papo É bonita pra minha namorada né Então por isso mesmo Como que ela é bonita Pra namorar pra você Essa é a minha dúvida Papo Eu tenho fãs que me dão uma caneca Tu tem fãs que te dão uma caneca? Não tenho fãs que me dão uma caneca Então Tem coisas na vida que não tem explicação Não interessa Olha o editor Tá chamando os convidados Editor não Cinegrafista Cinegrafista Aprende a falar que é O cameraman que não é Não, não fala assim do meu bichinho Fala nisso Gente, por favor Alguém que tiver aí Uma menina solteira 9402-1893 E estamos precisando arranjar Uma namorada pro nosso negrafista Isso E estamos à procura É, o menino tá precisando A gente precisa botar ele na frente Ele não é tão feio não, tá? Ele até que tá bugado Ele não é tão feio Ele é abobado da enchente Mas o menino é O menino até é ajeitadinho 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 Tá, vamos chamar o pessoal Pra entrevistar Chama o menino lá Vá lá chamar elas Vem cá, Relatinho e Nani Vem cá Vem cá, com a gente assim Tudo bom? Sejam bem-vindas Cuidado pra não derrubar o cenário Não, não, não Fiquem envergonhadas da bagunça Que a gente é assim mesmo Que bagunça? É, a gente nem faz bagunça Marcelo, se você for um pouquinho mais pra lá Talvez dá pra me enquadrar Tá bom? Tá ótimo, fica aí Então agora a gente Viu só? Tu viu? Eu que faço bullying ainda Nossa, bora lá Bora lá, vai? Vamos E estamos aqui com a Renatinha Da Arezzo E a Nani Da Revista do Vale Que elas vão contar pra gente O que que é a correria Porque a gente já imagina Um monte de gente correndo E correria É, meu roupa Mas explica pra gente O que que é a correria É mais ou menos isso Sabe? A correria É, tá no caminho Assim, todo mundo fica nessa correria do dia a dia E tal Então, aí a gente resolveu canalizar E a gente fez um evento Que já é a segunda edição Esse ano Vai ser amanhã, né? Dia 11 de dezembro A concentração é às três horas Entre o escritório da Revista do Vale E Arezzo E todo mundo pode participar Né? A inscrição é 20 reais Mais um alimento não perecível Aí ganhou uma camiseta dry fit Bem legal Que é aquela pra fazer esporte Ou 25 reais É Eu não posso usar dry fit Porque já é justinho Não, a gente fez PMG É Pra agradecer A gente também Mas a gente vai poder fazer Uma especial pra você É Pra GG Não precisa Não tem necessidade Tá? Eu vou Não, a gente dá um nozinho A gente dá um nozinho É, a gente dá um nozinho É tendência Fica legal É, então Voltando Tem também a inscrição de 25 reais Que você ganhou uma camiseta dry fit O Miss Quizy Que é aquelas garrafinhas Que o pessoal treina Tá? Ai, que chique É chique Tudo chique aqui É Personalizado E conta pra gente agora, Renata Como que surgiu essa ideia? Bom, essa ideia surgiu No meio do ano passado Quando a gente queria ligar A Arezzo Algum evento de esporte De saúde Que a gente acha interessante Hoje investir nisso também E aí a gente convidou A Revista do Vale Que a Nani já tá Mais especializada Do que a gente Em organizar eventos E surgiu essa parceria Deu super certo O ano passado Teve mais ou menos Uns 300 corredores Esse ano a gente espera Entre uns 400 A gente fez A gente fez 400 camisetas, né? Mas quem quiser Ir de última hora Fazer inscrição lá no momento E correr também Não tem problema Pode todo mundo E o bacana de correr É que você não precisa De um grande investimento Não precisa comprar uma bike Não precisa comprar Uma roupa especializada Basta um tênis Você já pode sair correndo O ano passado Só teve a categoria De 5 quilômetros Esse ano tem 5 quilômetros E 10 quilômetros E... O que é que você vai correr Negócio? Assim, a minha ideia Era eu correr De 1 quilômetro E você é de 10 De 1 Se lá Se lá na... Como é que se chama lá Quando tu chega? Lá é a chegada Chegada, né? Se na chegada Tiver um barril de choco Aí corre rapidinho E tem premiação, tá? Tem premiação em dinheiro Para os primeiros colocados Em dinheiro Quanto que tá... Mais de 1.600 reais Em premiação em dinheiro Geral É Eu vou correr, gente Isso aí Isso aí Isso mesmo Todo mundo Todo mundo ganha medalha De participação Independente da colocação Que chegar É bom guardar a medalha Porque o ano que vem Já acumula a próxima E assim vai Vai virando Vai acumulando É muito legal Ter medalha em casa Você se sente importante É? Muito massa Primeiro lugar Medalha é medalha Não tá escrito nada Na medalha Mas você fala pro seu filho Foi em primeiro lugar Que eu cheguei Você te fala Que os homens Não tem maturidade Por causa disso A pessoa vai disputar com o filho Não, não Eu vou mostrar pra ele igual Papai correu Tem que correr também Incentivar o esporte É legal E com toda a família Você também leve os seus O meu pai O meu pai Disse Disse um dia pra mim Que foi Faixa preta de judô Foi campeão de boxe E campeão de tênis Ele disse Eu nunca vi nada Mas eu acreditei em papai Tu entendeu? Você ainda lembra Dessa história, Marcelo? Ainda lembro O importante é o incentivo Eu acho que é É verdade E assim O legal de falar É que assim Não precisa correr só A gente vai ter pessoas Que vão pra caminhar Então é legal Pra incentivar o esporte Muita gente fala Nossa, mas eu não consigo Correr 5 quilômetros O ano passado Cerca de 80% Das pessoas Fizeram uma caminhada E dava uma corridinha E caminhava novamente Então o interessante É começar Todo mundo fica com aquela história Não, 2017 vai ser diferente Então já começa Sendo diferente Agora em dezembro Vai com sua família Por mais que não São todos que vão correr A gente vai ter uma animação antes Vai ter aula de dança Aquecimento Então vai ser bem legal Já mostrei pra todo mundo Que eu sei dançar Ah, foi Mentiroso Lindo aquela minha apresentação Você não fez nada Você dançou 30 segundos E eu fiquei me matando É o suficiente pra mostrar Que eu sei Tu tem que aprender ainda Tá bom E deixa eu te falar Posso falar dos pontos de inscrição? Pode Os pontos de inscrição Vão ser na casa Lá no shopping Casa, presentes e decoração Ali do lado dos girafas E também tem a casa do esporte Que fica na Tancredo Neves Ali de esquina Vão estar até o sábado Até finalzinho de tarde Né, Rê? E no dia a gente também vai fazer Só que a gente pede Que antecipem Até porque a gente só tem 400 camisetas Se por acaso acabar A gente não consegue fazer a inscrição Ali na hora Mas contamos com todo mundo E algum telefone de contato Que o pessoal possa entrar em contato É, aí a gente pede Não, assim de cor Eu não vou saber te dizer Que minha memória numérica É meio ruim Mas a casa do esporte E a casar Quem tiver o acesso ao telefone Procurar nas redes sociais Pode ligar e tirar As maiores informações também Ou qualquer dúvida também Liga na Arezzo 3535-3373 Que as meninas lá Já estão com tudo decorado Pra passar as informações pra vocês As vão correr também, não? Vão, eu exigir Todo mundo vai ter que ir lá no dia Nem que não seja pra correr Mas tem que ir Tem que ir fazer volume Fazer uma graça É, fazer um volume O que é isso, né? Ajudar também que é o melhor É isso No ato de inscrição Você pode levar um quilo de alimento Ou lá no dia do evento Também levar um quilo de alimento Não é obrigatório Mas a gente pede Para as pessoas encarecidamente Para que ajudem Que todo esse alimento Vai ser revertido Para a pastoral da família Ótimo Aliás Uma das melhores coisas Que existem no mês de dezembro É que as pessoas Se compadecem um pouco mais E ajudam Nós temos várias campanhas Em Ariquemes Rolando aí De arrecadação Verdade E pena que no ano inteiro, né? Mas assim Já é alguma coisa Falando sobre esse negócio Já todo mundo espera 2017 Para começar a mudar alguma coisa É justamente isso Bora fazer diferente Se você quer ter resultados diferentes Começa a agir de forma diferente Vê que bonitinha Exatamente Nossa Foi a minha fase coaching falando agora Xabá Cheia Falando em Xabá Quem são os dois patrocinadores? É Os dois Dez Pastéis e Godoy Training Ai quem sabe Arezzo Também Vou testar Vou testar Que furada Meninas Muito obrigado Sucesso no evento de vocês Eu espero que esteja lotado lá Estaremos lá? Eu tenho certeza absoluta Que a equipe A nossa equipe vai estar lá presente A nossa equipe E uma certa Você faz parte da equipe A gente só vai dar largada Quando você estiver lá presente Cancelado o compromisso Cancelei 3 horas da tarde A concentração é as 3 horas A largada está prevista para 5 Mas a gente pede o pessoal chegar antes Porque a gente tem que colocar A numeração dos atletas na camiseta Todo o cadastro Eu vou correr E vou colocar um número em mim Tipo Ui Nossa vai ser demais Eu já gostei disso O Dutra também vai né Dutra Vai né Dutra Vai 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 Meninas que querem conhecer o Dutra Vamos correr Você faz a inscrição E ainda pode conhecer o Dutra Cara Beleza então Garotas Muito obrigado Obrigadão Viu Pela participação de vocês E espera Não vai embora ainda Vamos dar tchau para todo mundo Pessoal Esse foi o Dois dedos de prosa Hoje Nesse sábado Faz assim Dois dedos de prosa Mas nós vamos terminar hoje Em homenagem a ele O outro câmera aqui da casa John O O Câmera main maravilhoso O câmera main maravilhoso Vem comigo Para você John Tchau galera SBT Ariquemes Apresenta Dois dedos de prosa Tchau 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 Tchau